Oi gente, mais um Expectativa e Realidade por aqui e é claro que o Expectativa e Realidade de hoje é daqueles bafônicos eu procurei fazer uma inspiração de make pra noite, pra você sair uma make mais com glitter, que é uma coisa que a gente tá usando muito porque o carnaval passou, mas a gente continua apegada no glitter então, se você é novo por aqui, quero te parar a queda nesse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também me acompanhar lá nas redes sociais o Expectativa sempre mostra as makes que eu tô usando e muito mais por lá é claro que a gente produziu essa make com itens baratinhos e que você tem aí na sua casa eu resolvi produzir uma make que ela mistura um pouco de tons rosados com um tom mais arrochado pra sair um pouco da minha zona de conforto eu adoro usar glitter na minha maquiagem do dia a dia mesmo no dia a dia eu uso glitter e eu tenho várias dicas pra usar uma sombra um batom glitter pra isso mas dessa vez a ideia foi trazer uma make mais noite, uma make mais formal uma make que você pode usar num jantar, que você pode usar numa festa até numa formatura e é uma make que tem muitos truques, mas que é super fácil a inspiração foi essa make que vocês estão vendo que é uma make que ela possui esse glitter rosa mas ele também possui esse rosado, esse esfumado no fundo ele tem um delineador a pele ela tem um contorno, mas que eu consegui fazer um truque aí pra ajudar quem não manja de contorno assim como eu então chega de blá 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 e vambora vou começar usando uma fita crepe pra marcar esse olho e em seguida a gente já vai dar início ao côncavo eu vou usar um tom que ele é um pouco arrochado e eu vou aplicar ele em todo o côncavo forçando principalmente entre a pálpebra móvel e esse côncavo aqui, esse gordinho, essa entradinha que tem e em seguida a gente vai vir com um tom mais escuro pra fazer esse degradê esse tom mais escuro a gente vai aplicar somente nas pontas então a gente vai fazer como se fosse um V em relação ao tom que estava depois a gente vai fazer a base da pálpebra móvel então eu vou usar esse rosinha cintilante em toda a pálpebra móvel e em seguida a gente vem com o nosso glitter eu tenho essa sombra em glitter que ela é uma espécie de gel então a gente vai aplicar ela e pra ela ficar mais uniforme, pra dar um acabamento melhor depois eu venho com o pincel gordinho dando batidinhas pra espalhar todo esse glitter no meu olho agora chegou a hora das sobrancelhas vou fazer o retoque de sempre porém vou deixar ela mais marcada por ser uma make mais de noite em seguida a gente vai fazer com o pincel limpo pra fazer a divisão de onde está essa fita pra que não fique tão marcado então a gente vem só dando uma esfumadinha de leve pra que dê um efeito mais profissional um acabamento mais bonito a make depois nós tiramos a fita e chegou a hora da gente fazer o delineador eu decidi fazer um delineado mais longo e um delineado um pouco mais gordinho no final depois nos cílios inferiores a gente vai usar a mesma sombra escura roxinha que a gente usou em cima e vai aplicar do final até o meio dos cílios hora de fazer o contorno, eu vou usar esse kit vou usar esse tom mais ousadinho que combina mais com a minha pele mas eu também vou dar uma misturada nesse marronzinho que tem nesse kit e eu vou aplicar esse tom principalmente nas roças do rosto nariz, arco do cupido e queixo em seguida eu vou usar esse tom mais champanhe pra fazer o ponto de luz no olho que ele vai dar uma iluminada e também vai dar um acabamento melhor nesse olho pro blush eu escolhi um tom um pouco mais fechado da paleta de sempre eu vou aplicar ele logo abaixo do iluminador e em seguida eu vou usar o nosso duo fiber pra dar uma misturada e deixar essa make mais natural que é o que eu sempre faço, é o meu truque de ouro e pra finalizar o nosso contorno a gente vai usar um pó finora que ele é em pó e ele ajuda a iluminar ao mesmo tempo que ele bronzeia então nós vamos aplicar ele somente abaixo do blush pra dar uma marcadinha nesse rosto e deixar esse rosto mais fino em seguida chegou a hora do batom eu escolhi um tom rosadinho bem próximo ao da foto e eu apliquei ele um pouco abaixo da linha dos meus lábios pra deixar ele um pouco mais cheio que é o efeito que a moça dá naquela make e pra finalizar ela escolheu os cílios pochiços e eu no caso escolhi uma máscara que é long da volume e peguei essa máscara e apliquei justamente um pouco na raiz e carreguei mais na parte das pontas pra deixar esse efeito mais alongado e tá aí o resultado é uma make que você consegue fazer na sua casa eu não sou nenhuma especialista de make e eu achei que o resultado ficou ótimo ficou muito parecido é claro que essa make eu tive que ajustar diante da minha rotina então eu não preparei a pele o contorno eu fiz só um contorno básico com pó e eu também não uso estilos pochiços mas você pode usar outras cores usar o que você quiser porque a ideia é mesmo a gente se inspirar e sempre produzir makes novas e inovar nesse quesito e se sentir bem, né? no final o resultado você tem sempre que se sentir bem com ele e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar seu like aqui embaixo se inscrever aqui no canal ativar o sininho e também me acompanhar nas redes sociais que eu sempre mostro makes e outros truques por lá um beijo até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí